Olá, meu nome é Larissa e eu vou apresentar uma discussão sobre o uso de entrevistas em intervenções macroergonômicas. O uso de abordagens participativas de ergonomia em análises, intervenções e implementações de soluções ergonômicas facilita a identificação de problemas e oportunidades de melhoria, pois os trabalhadores possuem um maior conhecimento e habilidade sobre as tarefas que desempenham. Assim, a norma brasileira NR17, em seu anexo 2, apresenta que as análises ergonômicas do trabalho devem contemplar avaliações de satisfação no trabalho e clima organizacional, com objetivo e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores, demonstrando que para as intervenções ergonômicas, o trabalhador deve ser considerado. Logo, faz-se necessário o uso de técnicas e métodos que auxiliem o ergonomista na análise ergonômica, considerando o comportamento do trabalhador, sendo um deles a entrevista, pois trata-se de um método de coleta de dados em que podem ser obtidas informações precisas e que não podem ser encontradas em fontes documentais. Por isso, são comumente utilizadas em aplicações macroergonômicas, a fim de identificar problemas no projeto do sistema de trabalho, discordâncias entre projetos micro e macroergonômicos, e revelar quais são os itens de demanda ergonômica. Então, essa pesquisa teve por finalidade apresentar um panorama do uso de entrevistas em aplicações de intervenções ergonômicas sob a abordagem macroergonômica, contemplando o objetivo da utilização deste método em cada pesquisa. Para se obter um panorama da utilização do método qualitativo entrevista, realizou-se uma pesquisa na base de dados SCOPS, usando-se como chave de busca os termos macroergonômicos e interviu. Nessa busca, foram considerados artigos que fossem escritos na língua inglesa e publicados em periódicos. Os artigos proventos desta busca foram tabelados em Excel, acessados e lidos na íntegra. A partir da pesquisa realizada na base de dados SCOPS, obteve-se como resultado oito artigos publicados entre 2004 e 2019. Então, com esses dados obtidos, teve-se que o método entrevista foi utilizado nos artigos como um meio de coletar informações acerca das necessidades ergonômicas e condições de trabalho. Também foi possível notar que as entrevistas foram utilizadas em conjunto com outros métodos qualitativos, tais como surveys, análise de tarefas, leitura de documentos e observações, além de oferecer dados que serviram de entrada para a aplicação de questionários que fossem coerentes com a realidade do trabalho e para um checklist. Percebe-se também que este método de entrevistas é utilizado, na maioria das vezes, em contextos ligados à medicina, salientando a necessidade de métodos que corroborem para uma apreciação ergonômica participativa. Ainda, para se compreender aspectos bons e ruins do trabalho em quatro empresas distintas, a mesma questão foi feita e, a partir das respostas dos trabalhadores, foram determinados itens de demanda ergonômica e foram aplicados pesos a cada menção realizada na entrevista. E isso indica que, apesar de uma pergunta ter sido a mesma, as demandas encontradas são distintas e possuem importâncias diferentes também. Esses resultados apontam para a importância de uma aplicação de entrevista como forma de entender a demanda ergonômica de cada trabalho, além de ressaltar que, para os trabalhadores, as demandas possuem importâncias diferentes, o que deve ser considerado em cada intervenção ergonômica. Conclui-se que este artigo apresentou um panorama de como a entrevista é utilizada para a aplicação de apreciação ergonômica. Com base nos resultados encontrados, nota-se o recente e crescente uso deste método em aplicações de ergonomia, principalmente no contexto da medicina. Também, a entrevista é utilizada em conjunto com outros métodos qualitativos, podendo ser utilizada como fonte de entrada de informação para a utilização de outros métodos. Constatou-se também que uma mesma questão aberta quando aplicada a entrevistas com trabalhadores de diferentes empresas geram itens de demanda ergonômica específicos para a realidade do trabalho dos entrevistados e as importâncias dadas aos ideias são diferentes para cada empresa. Sugere-se que, para estudos futuros, a construção de um panorama de aplicação de entrevistas e apreciações com foco micro-ergonômico, principalmente na ergonomia cognitiva, que contemplem em suas aplicações métodos participativos. Deixo aqui o meu contato e o meu agradecimento ao GT Ergonomics, ao Núcleo de Práticas CITES, ao PPGEPs, da Pauque Paraná e à CAPES. Obrigado. Obrigado.